E aí E aí Alô, alô amigo internauta, o microfone tá ligado E a gente já está aqui a postos ao vivo Mais uma vez em Maringá, Cidade Canção Arena Sumaré Para a sequência do Campeonato Paranaense de Futebol 7 Adulto Masculino O jogo agora é entre a equipe do River Plate Colombo Enfrentando o Recanto Caxias Aqui de Maringá Grande jogo que você acompanha na íntegra aqui Na Midi TV e também na Federação Paranaense de Futebol 7 E evidentemente nos demais amigos aí que compartilharem em suas páginas Em suas fanpages Estamos aguardando apenas um pequeno detalhe aí Para que possamos ter o início da partida O River Plate evidentemente está À esquerda, né? Com as mesmas cores ali do River Plate Da Argentina Aliás, campeão Da América, né? Campeão Da Libertadores da Europa agora Não é mais Libertadores da América, né? Que jogaram lá Na França E à direita ali A equipe do Recanto Caxias Que está Com o uniforme ali Bordô, né? Camisa bonita ali Com degradê As riscas E as meias acompanhadas Você vai curtir junto com a gente Aqui A transmissão Na íntegra Nas quadras Dois e três A bola já está rolando também Teremos três jogos Em sequência Que você vai curtir com a gente Aqui Na Mídia TV Amanhã, sábado Uma rodada cheia também Começando Às duas da tarde Primeiro jogo Sábado Duas da tarde Depois Em sequência Nós teremos Às quinze e quinze Às três e quinze Da tarde E às dezesseis e vinte Aí uma paradinha E os jogos recomeçam Com as quartas de final A partir das dezenove horas Com equipes Primeira melhor campanha Contra a oitava Segunda contra a sétima A terceira contra a sexta A quarta contra a quinta No domingo Nove e meia da manhã A primeira semifinal Às dez e quarenta A segunda semifinal Aí mais uma folguinha E às duas da tarde A grande final Os vencedores Estarão se enfrentando Para conhecermos aí O campeão Do Paranaense Do Paranaense Dois mil e dezoito Você que já está Navegando aí Com a gente Já pode Também dar Sua cornetada aí No chat Da nossa transmissão Seja qual for O caminho Que você esteja Utilizando aí Avanusa Neves De Araújo De Oliveira Tavares Vamos River Plate E aí Esse Você que está Navegando aí Está olhando Os comentários Tem um Um link Que foi colocado Aqui pela Federação Paranaense Do Futebol 7 O Elton O Elote colocou aqui Acompanhe tudo Sobre o Campeonato Paranaense De Futebol 7 No link acima Então Você clicando ali Você vai lá ver Classificação Próxima rodada Artilharia Quem fez mais gol Quem fez menos gol Tudo nesse link aí Da Federação Paranaense De Futebol 7 Beleza? Então Fica aí A nossa torcida Para que Que é tudo certo Só estamos aguardando Chegar aqui A papelada Para que A arbitragem também A mesa ali Anote direitinho E possa autorizar O início aí Da partida Vai cantando Pra ele Valter Passivando Esse é o Exato Aproveitar aqui Perguntar para o Elton Boa noite primeiramente Quem é que apita o jogo aí? Boa noite a todos Mais uma vez Estamos aqui de volta O primeiro árbitro é o Balde da cidade de Toledo Que é o árbitro que está aqui Do nosso lado cá E o segundo árbitro é o DJ Santana da cidade de Paranavaí Maravilha, está aí Está tudo tranquilo aí, questão de arbitragem Tudo sobre controle por enquanto Mas só vai ficar tranquilo mesmo de verdade A hora que a gente terminar toda a rodada Todo O dia de hoje Maravilha, o Elton é o diretor de árbitro da federação Está aí acompanhando Todas as quadras correndo para lá e para cá E aí começa o jogo Você vai acompanhar junto com a gente aqui Na íntegra a partida Tocando bola A equipe de Colombo O passo foi muito forçado ali Acabou se perdendo pela linha lateral Vai o Renan para a cobrança Do arremesso Coloca a bola na área Vou te contar, meu amigo Ele já começou, hein? O Alvorada já chegou virando ali Passou pertinho essa bola É aquele cara que fica lá Fingindo de morto para roubar o coveiro Toque de bola atrás Bola rolada Bola rolada Chegou ali o Alvorada antes dele Antecipação Camisa 21 lá o Paulinho Trabalha ali o Bruninho O Tuca coloca a bola pela linha lateral O próprio Bruninho lá na cobrança Na entrada da área Bola recuada Trabalha ali para o goleiro Vai saindo a equipe do Recanto Caxias Comecinho de jogo 0x0 o placar Aí o toque do Mateuzinho Abertura lá pelo lado esquerdo O lateral pertence A equipe do Recanto Caxias Vai o rasga para a cobrança Ontem me passaram aqui Era como raça Com dois S Hoje já veio aqui como rasga Então quem ouviu o jogo de ontem Deve ter ouvido A gente está andando aí Raça Recuo de bola para o goleiro Foi para o campo de ataque ali Mateuzinho caiu Sofreu a falta O Aptro marca a falta Chama a atenção Do jogador do Recanto Caxias Gostou muito a marcação Camisa 3 lá o Du Angélica Rodrigues Thiago Coimbra Torcendo aí pelo River Ismael Francisco da Silva Essa transmissão top Valeu Ismael Cobrança de falta Bola rolada Tomou uma bolada lá o Renan É para sentir mesmo Segue o jogo aqui A temperatura mais amena Aqui na cidade de Maringá Hoje à tarde nós tivemos aí Olha se não próximos Quase lá em 40 graus Já recuperado ali O jogador do Recanto Caxias Segue o placar de 0x0 Comecinho de jogo Recebe lá o goleirão Do Recanto A risca do meio da Avenida O Gargo Bola desviada Posse de bola Para a equipe do Recanto Ali no bate e rebate Bola se perde pela linha lateral Manual para o Recanto Vai para a cobrança O Rasga Na bola dividida Tirou a cozinha Do River A bola volta Se ajeita atrás lá O Rasga Manda para frente Vai sobrando Para o goleirão Do River Plate Camisa 16 Aylan Estamos chegando aí A 5 minutos Falta A defesa ali do River Falta que pode levar Perigo Está caído lá O Bodine Michael Olimpio Aqui está como o Bobic Saiu o amarelinho ali Elton Além de ter sofrido a falta Foi reclamar ainda com o árbitro E o Dejair Deu uma amarelinha Para ele se acalmar ali Maravilha O nosso Elton Pereira Ambrosa O nosso diretor de atos Dando o prazer aqui De participar conosco Aqui na Na transmissão Amarelinho Dois minutos Fora ali Castigo né Vai cumprir O período de descanso ali Renan Guimarães Dourados Mato Grosso do Sul Assistindo aqui Aqui temperatura 41 à tarde Meu Deus do céu Não é que nós vamos parar Desse jeito Tem que inventar Um ar-condicionado Portátil aí Para a gente sair na rua A falta vai ser cobrada Vem para cima A equipe do Recanto Bola direto Para o gol Mas passou ali Tirando tinta O colorão O Railan ficou olhando Arrepiado ali O Railan Está um bom Lateral para a equipe do Recanto Caxias E aí o tiro para o gol Está lá dentro Na rebarba Chegou batendo direto para o gol Rasga Fazendo o primeiro gol do jogo Rasga 1 a 0 para o Recanto A equipe do Recanto A equipe do Maringá Sai na frente Portanto Agora foi assinalada ali A falta Do André Bem para cima o River Matheusinho Dominou Prendeu a bola Abriu para o lado esquerdo Ali a sobra É da equipe do Recanto A abertura pela direita É na Recuperação ali Feita pela equipe do River Olha o toque de cabeça Para o Matheusinho A bola passou dele Perde grande oportunidade A equipe do River É lateral para o Recanto Caxias Olha só o tiro E a defesa do goleiro Chegou bem o Cle Para afastar o perigo Deixou a perna Cometeu a falta Falta um pouco duro ali Do Bruninho Essa é a transmissão Da Mídia e TV Do Campeonato Paranaense De Futebol 7 Companhia Artística Comunicação Visual Oceânica Esporte Uniformes personalizados Com um tocar Colorindo sua imaginação Tintas e complementos E conceitos Esportes Uniformes Esportivos Em Maringá E região São as marcas Que apoiam aqui A realização do evento Na cidade de Maringá Impressão que a bola teria tocado No braço ali do jogador Do Recanto Arbitrage mandou seguir o lance O Recanto aperta Pelo lado esquerdo Caiu lá o Bid A sobra no meio Dominou o Bruninho É lateral bola para a equipe De Colombo Vai Kleber ali para a cobrança Colocou na área O goleiro saiu Não achou nada Agora sim Foi bem ali para a defesa A Kleber colocou pela linha de fundo Escanteio para a equipe do River Chegando a marca de 10 minutos Deste primeiro tempo Você que quer conferir os resultados Dos outros jogos Das outras duas quadras Que estão sendo realizadas Neste momento Acesse o link Que foi colocado acima aí E lá você tem todas as informações Escanteio mais uma vez Vai lá o Bruninho Chegando o Mateuzinho Agora para a cobrança Nosso Diego Souza Já conosco Caiu na parada Olha o desvio Está lá Dentro Gol Do River Colombo De cabeça Bicudo Mandou a bola Para o Barbante Está empatado O jogo Aqui em Maringá Um a um Ô Diego Me conta Chegou dando sorte Aí meu velho Uma bobeira Da zaga do Recanto Caxias Onde O nosso queridíssimo O Matador Chegou e só escorou E ó Gol Tudo igual Um a um No placar geral Eu falei que chegou Dando sorte Dando sorte Porque saiu um gol Independente Seja para lá Exatamente Estamos aí Estamos na área Tentou dar o troco Ali a equipe do Recanto Recuperação de bola Do River Foi derrubado Ali o Bruninho Falta assinalada Mateuzinho Recebe na frente Lá o autor Do Gol Bicudo Abitragem confirma Escanteio Escanteio para a equipe do River Cheguei Nosso time está se completando Aqui velhinho Está chegando também O nosso comentarista aqui E agora com a participação Do Elton Também o negócio Fica chique aqui No último Agora fica A mais alta qualidade Da informação Da arbitragem Agora Todas as dúvidas Mestre Elton Está aí Grande abraço Meu parceiro E também aqui Com a gente Aqui O nosso Elinho Já resolveu Tudo que tinha que resolver Já deve ter tomado Quantos banhos já tomou Hoje ali? Uns oito Mais ou menos A gente tem vontade De tomar um banho A cada meia hora Mas não dá Agora deu uma refrescada Na velhinho Boa noite Seja bem vindo Aqui na transmissão Boa noite Boa noite Estamos de volta aqui Segunda rodada Começou a segunda rodada Agora Recanto Caxias Conta o River Estou trabalhando Estou trabalhando Bastante hoje Viu Sei não Acho que eu não vou jogar Hoje não Viu Só trabalhar Ele não quer É corneta de plantão Vamos cornetar Já agora Olha só A chegada Pegou bem lá O Cle Diga lá O menino não quer jogar Porque tem promessa Hoje Menino Está que está Hoje Muito bem Bola dominada atrás Tenta chegar A equipe do recanto Um a um placar do jogo Treze minutos É o primeiro tempo aqui do campeonato paranaense Em nome de companhia artística Comunicação visual Solicitação de tempo A equipe do recanto Caxias Vamos escutar aqui o que o treinador Do River Plate vai falar para os seus atletas Treinador aqui Chamando A responsabilidade dos seus atletas Principalmente no seu sistema defensivo Vamos ali no recanto Caxias Ver o que a gente consegue Pegar de informação do treinador Estamos olhando A bola Vamos esquecer A bola Muito bem Está aí Estão os técnicos Conversando com Seus atletas Esse é o treinador Do recanto Caxias Chamou a atenção Dos seus atletas Ao máximo Assustou A hora que viu O microfone Assustou O pessoal não está acostumado Vamos se acostumando Aos pouquinhos Olha a saída errada Recua lá para o goleiro De cabeça Ele pode pegar com a mão Tranquilamente Vem para cima A equipe do recanto Olha o Alvorada aí Prendendo a bola No campo de ataque Dominou Tentou o passo A bola vai sobrando lá Limpa A cozinha ali A equipe do River Caiu lá o Alvorada Ficou pedindo falta Mateuzinho recebe Tomou o pau Tomou a falta ali É falta que favorece A equipe do River Colombo Jogador no chão Partida paralisada Para atendimento Para atendimento Arbitragem Foi ver E pediu Para entrar O professor Para ver o atleta Vou acompanhar Aqui o professor Aqui na beira do gramado Para ver E dar mais Maiores informações Vamos aproveitar Então para falar Dos nossos anunciantes É o Campeonato Paranaense De futebol 7 E tem catão vermelho Aí Tem catão vermelho Aí Falou alguma coisa Para a arbitragem Está expulso Está expulso O Maicon Olimpio O Bobidi É o Bobidi É o Bobidi Bobidi Jogador Camisa 13 Falou alguma coisa Para a arbitragem Ali Que a arbitragem Viu que Tinha que ser aplicado O cartão vermelho E está expulso O jogador Aqui está escrito Tudo Menos Bobidi Mas é Bobidi Então o Elinho Conhece todo mundo aqui Então está aí E uma informação Importante A quinta falta Assinalada Para o Recanto Caxias A próxima É Shurout Contra o Recanto Caxias É o time está nervoso O time está nervoso Tem que dar uma acalmada Vamos para o reinício Do jogo Daqui a pouco A gente dá uma faturada River 1 Recanto 1 17 minutos Muito cedo Para perder Já o jogador Com o cartão vermelho E agora fica Dois minutos Com um a menos Confirma o Elton Aqui para mim Dois minutos Com um a menos Daí entra Um atleta Para recompor Os dois minutos Se fosse cartão amarelo Ele seria automaticamente Substituído Vermelho Fica com um a menos Vai tentar tirar proveito Disso a equipe do River Olha o tiro A bola passa por cima Chegou bem Agora Camisa 17 Bruninho E lembrando que o River Plate Tem exatamente duas faltas Contra a sua equipe Então Duas faltas A equipe do River Plate E cinco faltas A equipe do Recanto Caxias Escanteio Para a equipe do Recanto Caxias Ela vai ser colocada na área Tira Afasta ali A cozinha do River Tenta armar o contra-ataque A bola vai sobrando Com o Bruninho Puxou pelo meio Prendeu Virou para o Mateuzinho Lá na esquerda Tentou colocar em profundidade A bola se perde Pela linha de fundo Campeonato Paranaense É aqui na Mídia TV E na Federação Paranaense De futebol Sete em nome De Cia Artística Comunicação Visual Oceânica Você tem o melhor Uniforme Esportivo Personalizado Com o melhor preço E entregue Em apenas 15 dias Visite lá o site MalhariaOceanica.com.br Também conosco aqui .cor Colorindo sua imaginação Tintas e complementos Na Avenida Brasil Em Maringá E conceito esporte Uniformes Esportivos Em Maringá É lateral Para a equipe do River Bola colocada Em profundidade Pelo lado esquerdo Vai se perdendo ali Pela linha lateral O Renan não chegou a tempo E a equipe do River Plate Não está aproveitando A grande dificuldade De estar com o jogador a menos A equipe do Recanto Caxias Daqui a pouco se recompõe E ele não levou proveito algum De estar com o jogador a mais Diz o Cláudio É verdade Aperta A equipe do Recanto Afastou ali a cozinha Do River Mateuzinho Enfiou na esquerda Saiu o goleiro No toque Para o gol Tá lá dentro O Alisson Alisson Número 18 É o gol da virada Do River Plate Colombo Dois para o River Um para o Recanto Caxias É com o a menos Ficou difícil agora Para o Recanto Caxias Tem que fechar a casinha ali Esperar dar os dois minutos Para igualar A quantidade de jogador E uma jogada Bem trabalhada Pela equipe Do River Plate Levou no fundo O goleiro Saiu do Recanto Caxias Não achou nada E só colocou Para dentro da área O meu atacante De biquinho Assinala o gol Da virada Do River Plate Maravilha Aí as participações Do nosso Elinho Diego Souza Também conosco Lá embaixo Nas reportagens Vai pela esquerda Vem a pancada Pegou O goleiro Pegou Arlan Grande lance Chegou com perigo A equipe do Recanto Caxias Uma bela jogada Quase Quase O empate Do Recanto Caxias Numa jogada Bem trabalhada Agora pela Ala esquerda Mateuzinho Tentou a jogada Linha em profundidade Chegou cortando Afastando Lá o Renan Mateuzinho Pega a sobra Parte por contra-ataque Abertura pelo lado esquerdo Agora Chega com perigo A equipe do River Começa de novo Trabalhando a jogada Ali o Alisson Tentou passar Pelo meio de dois Mobeou Perdeu Cometeu a falta Falta Assinalada Em cima do André E teve cartão amarelo Quarta falta Para a equipe Do River Plate E o atleta Recebe o cartão amarelo É, o jogo está bem truncado Está mais brigado Do que jogado Esse jogo aí Tem que botar Os dois times Tem que botar a cabeça No lugar E começar A tocar a bola E jogar Está muito truncado o jogo Tem falta A equipe do Recanto Caxias Preparado ali O da Silva 5 a 4 de faltas O Elton está confirmando Aqui 5 para a equipe Do Recanto 4 para a equipe Hum, olha o tiro Pegou lá o Raylan O goleirão agora Levou uma sorte danada Que se ele espalma Essa bola Para o meio da área O atacante Do Recanto Caxias Estava ali Para empurrar Para dentro E empatar a partida Cláudio Legal Diego Tenta ali o Recanto Pelo lado direito Se arruma lá A cozinha Do River É lateral Para o River Bola na frente Chegou Dominando bem lá O Romilson Misa 10 Entrando ali no jogo Também o Romilson De virada A equipe do River Vai vencendo Ao Recanto Por 2 a 1 Bola na área Saiu bem lá O Raylan Para pegar Lançamento na frente Boa bola Tentou chegar Por ali O Romilson A arbitragem confirma Apenas escanteio Que favorece A equipe de Colombo Escanteio cobrado Olha a finalização Chegou como homem Surpresa ali O Thiago Quase Quase Olha só Chega bem Com perigo A equipe do Recanto Bola desviada É escanteio Na tentativa ali Do cruzamento Do da Silva 23 minutos Quase 24 minutos Primeiro tempo De jogo Arbitragem Sentindo que o jogo Está mais truncado Está sempre presente E bem pertinho Pertinho do lance Isso é muito importante E faz a diferença Na hora de assinalar As faltas E poder divertir Os atletas Está de parabéns Arbitragem Olha no lance A bola na área Truncada que passa Ali por todo mundo Vai embora É lateral Para a equipe do River Não tem pressa nenhuma Cláudio Arbitragem Assinala mais um minuto E meio De jogo Muito bem A partir de agora Mais um e meio Então vamos a 26 Pedido de tempo A equipe do River Plate Solicita o tempo técnico Faltando apenas Um minuto De jogo Muito bem E aí Alinho O jogo deu uma esfriada E tal Começou mais quente Agora deu uma esfriada As equipe colocaram A cabeça no lugar Viu que Que tem que jogar Eles não Entraram mais Para dividir Do que para jogar Então tem que botar A bola no chão As duas equipes Sabem jogar E jogar a bola Maravilha Quando a gente tem Uma arbitragem Presente Enquadra O Cláudio Ela facilita muito Nas marcações E assim Até os próprios atletas A hora que olha Para querer reclamar Ver o árbitro Postado Próximo ao lance Já inibe 90% Da reclamação Do mesmo É lateral Para a equipe Do River Cobrar Tiago está esperando Ali a autorização Batiu para a bola Colocou na área A bola desviou Ali no jogador Do recanto É lateral Para o River Aí mais uma vez O Thiago Para a cobrança Adiantou demais Ali né Daqui a pouco Ele está lá na área Aí ó Aí é que está Reversão Para a equipe Do Recanto Houve inversão Na batida Do lateral Agora O jogador Mais baixo Do Recanto Caxias Veio Para Ser o pivô E o número 15 Que é o pivô Veio para bater O tiro De lateral Foi bem esquisito Agora Claudio Vamos buscar a informação Dos outros jogos Ali e eu já chamo Os jogadores Para a entrevista Maravilha É ali ó Tranquilo aí O primeiro tempo 2x1 Você achou Que foi justo Ou não Foi Na verdade Foi decidido Quando o Recanto Caxias Ficou com 1x0 Aí A equipe do River Soube jogar Com 1x0 E fez mais um Ficando 2x1 Para o River Mas eu acho Que está bem Equilibrado o jogo Cláudio Na quadra 2 Imprimídia 3x1 Só um minutinho 3x1 No Constrular Jogo em andamento No primeiro tempo Ainda Maravilha Constrular lá de Colombo Também Na região metropolitana De Curitiba Claudio Estamos aqui com o Romilson Atleta Do River Plate Romilson Fala pra gente Como que foi o primeiro tempo Dessa partida E aonde vocês conseguiram Uma virada Foi bastante pegada O time dos caras Tem qualidade Também Como todos os jogos Todos os times Que estão participando Que tem qualidade Então todos os jogos Podem ser pegados Mas graças a Deus Conseguimos Conseguimos impor Nosso ritmo Conseguimos a virada Vamos ver se nós Conseguimos ampliar O placar no segundo tempo E vocês Vem de uma pegada Meio forte Porque Saíram de Colombo Hoje pela manhã Chegaram A tarde Trânsito parado Na estrada E tudo E está aqui É o segundo jogo De vocês hoje O segundo jogo Já bastante cansativo Mas graças a Deus Nós preparamos O ano todo Treinamento Treinamento físico Academia Para chegar Então nós estamos aqui Para chegar também Se Deus quiser Nós vamos até o final Com essa mesma pegada Esse é o atleta Do River Plate Que nos deu Essa moral aí Vai lá escutar O que o professor Tem para falar Aí portanto Nosso Diego lá embaixo Ouvindo a moçada Trazendo os resultados Dos outros jogos Agora ele vai lá Para o lado do recanto Vai lá Agora estamos aqui Com o Rodrigo Jogador Do recanto Caxias Rodrigo Fala para mim Uma bobeira E a virada Aconteceu Rodrigo Fala para mim Seu time Já é um time Mais experiente Igual você mesmo Acabou de citar Qual a tática agora Para inibir Essa molecada Que vem aí No suco Porque a molecada Não para Não para O jogo inteiro Nós vamos ter que tocar a bola Colocar a bola no chão E chutar para o gol Para ver se o goleiro Solta uma para nós Para a Gabi Tuca Esse é o jogador Do recanto Caxias E que vocês tenham Um bom segundo tempo De partida Obrigado Mandar um abraço Aqui para o nosso amigo Alex Que está ali em cima Nos prestigiando Do recanto Caxias Um abraço Meu querido Está tomando aquela gelada Aí não Aí você fez sacanagem Agora Aí você fez sacanagem Agora Ô Claudio Eu vou abandonar Aqui Vou tomar uma gelada Ali viu Eita Faz isso não Não pode beber Esse serviço Meu jovem A única gelada Que você pode tomar Que é essa aqui Aguinha Mineral Que já já Eu vou solicitar A minha Porque a garganta Já está Começando a enroscar Já E aí está O recomeço De partida Com o placar De dois a um Para a equipe Do River De virada A equipe de Colombo Vai vencendo Olha o tiro A bola batida Cruzada ali Passa Um perigo Cleo Faz ali a cobertura Do seu gol Ela foi embora Olha a bola cruzada ali Pegou no braço A de trás Mandou seguir Tenta chegar A equipe do recanto Para fazer a defesa Para fazer a defesa Olha o toque na frente Tá lá dentro Gol Gol do River Plate Colombo Colombo Bracatinga Bracatinga A primeira Bateu no canto Bateu no canto Tirou o goleiro E amplia o placar O ataque do River É muito rápido Recanto Caxias Não encaixou a marcação ainda Agora tem que correr atrás 3 a 1 3 a 1 fica mais difícil 3 a 1 fica mais difícil Mas tem tempo ainda 2 minutos de jogo no segundo tempo Tem tempo ainda Caído lá o jogador do River Vai pintar catão amarelo Catão amarelo para o Alvorada O time do recanto Tá muito nervoso Tá brigando muito aí Com a arbitragem Tomou catão amarelo Alvorada Tem que deixar a quadra Mas aí pode substituir O atleta fica 2 minutos cronometrados Pro lado de fora E depois Ele pode retornar a partida Olha que tiro Venenoso O Raylan foi para a bola Desviou É escanteio Para a equipe do recanto E agora só tiro de meta Para o goleiro Raylan Se fecha A equipe do recanto Sai tocando Bola pela direita Passe errado Bola de presente Mateuzinho Tem habilidade Bela finta do Mateuzinho Em pouco espaço Daí bateu mal Fiz uma linda jogada Mas bateu mal Muito habilidoso O camisa 11 do River Naquele espaço curtinho Não é fácil fazer o que ele fez Como diz o velho Deitado Ele fez uma jogada De Pelé Depois bateu Igual o Zé Miguel Tinha uns amigué Daqui a pouco lá vem História da garrafa velha Viu Vai começar Você me cornetar Agora Você vai jogar Você vai jogar Olha só A chegada Da equipe do River Chega ali no jogo De ombro Ganha Para o recanto O Lorinha É Lorinha mesmo Olha só O toque Por cobertura A arbitragem vai confirmar ou não Não confirmou o gol não Bola não entrou Olha Ele deu uma falta pessoal Falta pessoal Pé alto Na hora de ir dividir a bola O pé alto Por isso Ela foi assinalada Uma falta pessoal Olha Não tenho nada com isso não Mas Errou agora a arbitragem Não teve pé alto não Mas o gol também não saiu É o campeonato paranaense Aqui na MIDE TV E na Federação Paranaense de Futebol 7 Em nome da Companhia Artística Comunicação Visual Você precisa aí de um banner Qualquer visualização Qualquer material digital Fale com a Companhia Artística Oceânica Sport We are Também participando aqui Da nossa transmissão Na Oceânica Você tem o melhor uniforme esportivo Personalizado Com o melhor preço E entregue em apenas 15 dias Visite o site Malhariaoceânica.com.br Ponto cor Colorindo sua imaginação Tintas e complementos Na Avenida Brasil Aqui em Maringá E conceito Esporte Uniformes Esportivos Chega mais uma vez Com perigo A equipe do River Boa roubada de bola Vai sobrando Ali para a equipe do Recanto Cobrar o lateral Está correndo atrás do lucro ali Está no prejuízo A equipe de Maringá Olha o tiro para o gol Que bola Pegou O Dudu E o Railão Mandou para escanteio O Dudu pegou a bola Tudo aberto Viu Bateu E quase Quase Faz um golaço Se essa bola O goleirão não vai nela Era um belo gol O Dudu Mateuzinho Tocando bola Entregou para o Bruninho Oh Bruninho Faz assim Não Bruninho O jogo está movimentado A sobra É do River Tentativa ali pelo meio campo A arbitragem pegou Uma falta Do esquerda Olha o Dudu Vai bater de novo O desvio agora De cabeça Mandou Pela linha de fundo Lá o Paulinho Pega bem na bola o Dudu Muito bem Essa batida dele Se passar pela zaga Vai correr perigo O goleiro Do River Plate Meu caro Cláudio Acerto Fala em Diego Diego Pérez Lá em São João Da Boa Vista São Paulo Quase divisa Com Minas Gerais Está acompanhando Beleza Prepara aí A Mussum Fora Eves Olha o tiro Bola para fora Vai botando no gelo Já que é para quando a gente chegar Aí ela está Trincando o copo São João Também faz bastante calor Hoje aqui Fez muito calor Bola recuada Lá para o goleiro Tenta o passe E a bola não sai Ali No meio campo Olha a chegada do River É sempre com perigo Boa defesa agora do Clê Segura firme Chega limpando Do jeito que dá Lá a cozinha Do recanto Mandando a bola Para fora Foi o Leandro Quem fez ali o corte A lateral Para a equipe do River Contra-ataque armado Pelo recanto Vem bem na recuperação O toque na frente Está fechada ali a cozinha O time do recanto Chegando com força ali Ganhando as divididas Bola colocada na área O Clê Saiu para defender O Leandro Zagueira Ali do recanto Caxias Passagem por vários clubes profissionais Viu Bola na trave Mas como diria Aquele conjunto mineiro Bola na trave Não altera o placar Mas a bola foi desviada Viu Cláudio Se não desvia Essa bola Ela tinha endereço certo O endereço era As redes Morrer lá no barbante É amigo Passou sufoco A equipe do River Olha o desvio ali na área Permanece no ataque A equipe do recanto Bola pegou em cima Ali na cobertura Portanto lateral Para a equipe do River Cobrar no campo de defesa Cobrar do lateral Bola na área Railan Saiu Sofreu a falta Falta de ataque ali Do Renan Aliás Railan E o Renan Daria uma dupla Sertaneja Ou não É só falta Afinar os caras Olha que bola venenosa Vai passando ali A escanteia agora Para a equipe do recanto Aperta o recanto Está perdendo o jogo Quero um empate De qualquer jeito Da Silva Coloca a bola na área O desvio Ela vai embora Railan Manda por cima Boa bola Chega com perigo Mais uma vez O River Se arruma A cozinha do recanto É o risco Que corre agora A equipe Indo para o ataque Deixa desvanecido Ali a cozinha Contra o ataque Pode ser mortal Ganhando o jogo De ombro Bruninho perdeu a bola Fez o giro O Renan abrindo ali Pela esquerda Tiro do River Tira mais uma Da Silva Cobra mais um lateral Railan Sai de novo Ali é da milho Para a bode Boa bola Na frente Olha o Bruninho Bateu na saída Do Cle A bola passou Com veneno Com veneno E a jogada Do River Plate É sempre a mesma O goleiro Pega essa bola Recupera a bola Na batida Do escanteio Ou do lateral E joga Toda Aqui Do seu lado esquerdo Para Em busca Do seu gol Solicitação de tempo Da equipe Do River Plate Tempo solicitado O jogo está parado O time do recanto Parece que está Um pouco nervoso Está sentindo Esse placar negativo E não está conseguindo Acertar o passe No meio campo Está sim Tem que colocar A cabeça no lugar O time do recanto Caxias joga Muito mais que isso Só que não Está conseguindo jogar Está querendo Ir muito para o choque E tem que colocar A bola no chão E jogar E o pessoal Dos apartamentos Ninguém comentou Aqui hoje ainda não? Não Hoje já teve um lá Já teve um espião Lá Agora está meio calmo Lá Tudo meio quietinho Ninguém comentou Nada aqui? Elinho Está cedo ainda O pessoal está lá No centro Passeando Tirando foto Ou falar em foto A cidade de Maringá Está de parabéns Com a decoração De Natal Fantástico Fantástico Teve um senhorzinho Elinho Do último bloco Lá Ele veio aqui Ficou batendo papo Com a galera Ele veio aí Contou a história Veio prestigiar Mas da janela dele Lá não dá para ver aqui Sabe? Então teve que vir Inloco Aí tem que vir aqui Tomar uma E sentar aqui na cadeirinha E acompanhar por aqui E pagar uma para nós Pagar uma para nós Opa O que é isso? Não podemos beber em serviço Não, mas pode ser depois Ah bom Porque pensei que fosse A cornetagem Só para mim Agora né Claudio Olha só A chance é chegar Da batida para o gol Tá Lá Dentro Gol Renan Diminui Encosta no marcador Veja só A bola Passou de costas Ali né Que jogada bonita Renan Está diminuindo agora 3 a 2 Para o River E agora É a hora de ver Quem tem mais garrafa véia Para vender É A história da garrafa véia Viu E eu vou falar O Recanto Caxias Voltou melhor Depois da pedida de tempo Pelo treinador Florindo Voltou melhor O Recanto Caxias E agora Vou falar uma coisa Cláudio A experiência Pode contar muito Agora nesses minutos finais Aí agora Para a equipe Do Recanto Caxias O jogo está parado Está sentindo lá Aproveita né Ganha um tempinho lá O goleiro vai dar Oi Juiz O Luiz O filho Você para de conversar De campo E trece atenção Ah Amador Tá sentindo? Agora toma uma aguinha lá o goleiro Vai voltar pro jogo Aquele sprayzinho, aquela aguinha milagrosa Recomeça a partida, hein, Cláudio? Recomeça o jogo 3 a 2, a equipe do River vai vencendo O River que chegou a abrir 3 a 1, depois de tomar 1 a 0 Agora o jogo fica mais pegado ainda Falta da defesa lá do River O Recanto chega com perigo Terceira falta do River Plate Ainda faltando muitos minutos Ainda pode aproveitar as faltas O Recanto Caxias E pode empatar aí no Shurout Quem sabe, hein, Cláudio? Pois é, né, o Shurout sempre vale aquele pontinho Olha o tiro Tá lá dentro Gol do Recanto Renan de novo Muita gente na frente do Railan Renan empata o jogo E agora sim é que eu quero ver, hein Eu falei 3 a 3 Eu falei, Cláudio A experiência agora pode contar muito E uma batida forte Pegou muito bem na bola Muita gente na frente do goleiro O goleirão não viu nada E foi buscar no fundo do gol Com a rede balançando E tudo igual no placar 3 a 3, Zelinho Agora sim pegou fogo, né Agora pegou fogo Recanto Caxias depois do tempo Voltou pro jogo Voltou bem O River River tá atrás Tá muito atrás Tem que sair mais pro jogo também Senão vai tomar pressão Do Recanto Caxias Olha a bola cutucada na frente Recebendo ali o Bruninho Tentou passar lá pro Mateuzinho Chegou cortando o Renan Alvorada voltou pro jogo Da Silva Risca o tiro Manda pra fora Bola lançada Colocada na área Olha o tiro Pegou Que defesa fez ali O Clê Incrível Salvando a equipe do Recanto Quarta falta Quarta falta Assinalada Contra a equipe do River Plate Nervosismo mudou de lado agora E a equipe do Recanto Caxias Solicita o tempo técnico Vai terminar de acertar a equipe Pro tudo ou nada Pra tentar a virada Agora é o tudo ou nada Pra equipe do Recanto Caxias Vamos escutar aqui agora Cláudio Um pouquinho A equipe Do Recanto Caxias Agora Recanto Caxias vai pro tudo ou nada Professor pedindo pro pivô Virar uma Aí é o perigo Que se ele virar Eu quero ver segurar Vai buscar essa bola lá no fundo O pivô é forte A jogada agora é toda em cima dele E quatro faltas assinaladas Para a equipe do River Plate Quase 19 minutos Segundo tempo de jogo Aqui em Maringá E é o Renan Ele pega bem A risca direta Houve o desvio Já não tava valendo Já não tava valendo Todo mundo parou Todo mundo parou A vitragem apitou antes Teve autorização Mas antes da batida Foi cancelado a batida Tá? Foi cancelado Gol anulado Agora foi só o treino Agora vai pro segundo E com isso Perdemos em mais de um minuto Olha aí o tiro direto Houve desvio É só tiro de meta Tá lá pro Raylan Dois a dois Três a três Lembrando que se o jogo Terminar empatado Decisão do pontinho extra É no churralte E lembrando que ontem Vamos lá Olha a bola Picando ali O Alvorada O Alvorada foi lá pra enxuriçar A vida do Raylan Lembrando Cláudio De que ontem a equipe do Recanto Caxias Ganhou na disputa de churralte Contra a equipe do Largato Sauro Olha o River Vem chegando Mateus Vinho Antecipação ali Da zaga Cortando Colocando pra fora É sempre perigoso É liso Camisa 11 do River Bola na área Renan chega cortando Gigante no jogo Aí o Renan Hoje Bola pra frente O River afasta Derrubado O jogador Bruninho Primeira falta da equipe do Recanto Caxias Nesse segundo tempo de partida Olha o Mateuzinho Passa com veneno Essa bola vai embora Ficou arrepiado lá o Clê Na marca de 21 minutos Alvorada matou no peito Mas ajeitou ali pra cozinha Do River Aqui na frente O Romilson tentou dominar E a arbitragem marca Eu acho que ele deu a reversão ali né Estourou o tempo ali Segunda falta da equipe do Recanto Caxias Três a três Vinte e um minutos Detalhe Vai ser decidido no detalhe esse jogo Mateuzinho Recebeu Passe ali no meio O próprio Mateus tocou atrás Bruninho Caiu lá o jogador do River Queria a marcação da falta Olha o Renan Tentou colocar na área E o Renan deixou a perna Lá cometeu a falta Sobre o jogador do River Não foi por querer Mas ele atingiu né Então a falta foi bem aplicada Ali bem marcada Olha um detalhe aqui O Cláudio É a quarta falta do Renan Da equipe do Recanto Caxias A próxima falta Ele está excluído da partida Ele já foi avisado Já foi avisado pelo banco ali Sem falta a partir de agora né O jogador talvez mais importante Do time do Recanto hoje né Eu estou enganado Não tem razão Renan hoje está jogando muito Renan de costume já joga muito né Bem conhecido aqui em Maringá também No futebol amador E está comendo a bola hoje viu E olha só Vem patindo no contra-ataque Travado na hora H ali o Kleber Bola na área Clê Saiu bem Com firmeza Tocou a bola para o Renan Ele recebe no meio de quatro Conseguiu o passe Tocou lá na esquerda Faltou perna agora O Alvorada estava quase fora de campo A bola ia para fora Eu vou te contar o negócio Ele tentou fazer o gol velhinho Se ele faz eu vou embora Ah eu pego o primeiro buzung ali Na rodoviária Deixa a moçada aqui Eu também iria É isso E a substituição agora É o Recanto Caxias Vai para o tudo ou nada mesmo Tirou o pivô Colocou um ala E vai para o tudo ou nada agora Nesses minutos finais Não quer saber de arriscar No shortout para ganhar mais um pontinho Quer ganhar os três logo de cara Espera a posse de bola atrás Jogo que teve Até o presente momento ali Reviravoltas aí no marcador No placar Que bela jogada Fez linda Finta ali o camisa É a dúzia do River Fleber Molecada do River Plate É muito liso demais Vai querer dar o bote A molecada coloca nas canetas mesmo Tira de lado Está difícil de achar os meninos A jogada é o futuro Giro procurou a bola para fora Campeonato paranaense de futebol Sete masculino adulto É nome de companhia artística Comunicação visual Oceânica Sports We are A Oceânica Tem uniformes personalizados Ponto cor Colorindo sua imaginação Tintas e complementos Na Avenida Brasil Em Maringá E conceito esporte Uniformes esportivos Atendendo Maringá E toda a região Conceito esportes É parceira Da liga Fute 7 Maringá É uma das Maiores parceiras Da liga Do nosso grande amigo Juca Gente boa demais Deve estar por aí já Juca Aquele abraço Meu parceiro Tamo junto Olha só o Mateuzinho Recebeu Girou Bateu Para fora O cansaço Está batendo Na equipe do River Depois de viajar Por mais de 4 horas O segundo jogo Da equipe A perna Começa a inchar Cláudio É Não é fácil não Apesar que está gostoso Agora está agradável O clima Tem uma brisazinha aqui Que dá uma sensação Agradável Mas eu vou te contar Hoje à tarde Foi de Rengal Cusco aqui Moçada Tinha mais ou menos Uns 42 sols Para cada um Falta do Renan Está excluído Quinta falta do Renan E não tem do que reclamar O atleta Renan Está excluído Da partida Quinta falta dele Ele tem que sair De campo Podendo Voltar Na próxima partida Mas ele só está excluído Dessa partida Ele não está expulso Deixar claro O atleta Ele tem que ser Sair de quadra Agora E volta No próximo jogo Normalmente Perdeu O batedor Do churralte O seu batedor Do churralte Provavelmente A equipe Do recanto É Ontem Foi ele mesmo Que bateu No empate Com o lagartossauros E fez o gol Olha só Isso se o jogo Terminar empatado Né moçada Porque os dois times Estão dispostos A vencer Bola ali na esquerda Olha só A chegada Com perigo Do recanto Que bola venerosa Vai passando Vai indo embora Temos 26 minutos Aí E meio Quase 27 Agora Olha a chegada Do River Meu Meu Deus Pelo amor Dos meus netinhos Vai sair jogando Lá o Cle Terminou Fim de pau Fim de pau Fim de jogo Vamos aqui agora Vamos para as cobranças Um churralte Para cada lado Para definir Vai lá Manda um abraço Para o Leandro Leandro Antes de mais nada O Elinho Está te mandando um abraço Estamos aqui com o Leandro O fixo Da equipe do Recanto Caxias E agora Mais uma vez Buscaram na bacia das almas E agora Para o churralte novamente Fala para mim O que espera Buscando na bacia das almas Com inspiração total Mais um pouco de inspiração Agora é confiança total Nosso goleiro Vamos fazer E vamos torcer Para o Leandro pegar Mais uma vez Confiança total nele Sempre Esse é o Leandro Um grande abraço Aê Leandrão O empate é Para quem você quer O maré O maré Fica fora Dois minutos Claudio Estamos aqui com o Bruninho Atleta Da equipe do River Plate Bruninho Jogo na mão Um descuido O empate veio E agora O que esperar Da equipe do River Plate Na disputa do churralte Vamos campeões Para a disputa do churralte Infelizmente Levamos o gol Dois gols Ali no finalzinho Acho que pesou A perna O jogo da tarde Mas Se Deus quiser Vamos fazer Uma coisa Para o Bruninho E deixa Bruninho Quem vai para a batida Agora Porque são uma batida Cada um Quem vai para a batida Quem vai para a batida Quem for fazer Você então vai para a batida Eu não Estou com o joelho machucado Estou Deixar para os piados Esse é o Bruninho Atleta do River Plate E vamos agora Para a decisão do churralte Uma batida A cada equipe Maravilha A moçada fica ali Atrás da linha do churralte Do campo O posto O Railão Vai defender a primeira Pelo jeito Ô Claudio O Alex ali Se ele não morrer agora Nessa competição Ele não morre mais Com competição não Porque ó O rapaz ali Está dando até Parada cardíaca Deu umas quatro Ali em cima Meu Deus Não O que eu não entendo É que o Alex É um dos melhores Centravantes O melhor pivô Que tem em Maringá Não sei porque Ele está de fora Deve estar machucado Vai Du para a cobrança Railão está na meta Primeiro churralte Vai ser cobrado Vale um pontinho Ponta importante Partiu Du Tá lá dentro Pegou no ferro Por isso que a bola volta Talvez o amigo Internacional Tenha impressão Pegou na trave Não Pegou no ferro Lá dentro do gol Voltou Um a zero Precisa fazer o gol Agora a equipe do River Sob pena de perder o ponto Agora jogou a responsabilidade inteira Para a equipe do River Plate Olha a cobrança Está lá dentro Empata o jogo O Kleber Duas batidas de churralte Duas cobranças perfeitas Hein Cláudio Perfeito Deu chance Tem uma para o goleiro Agora quem vai para a cobrança É o camisa De número 2 O Rasga E pegou o Raylan Pegou o Raylan A chance agora é do River Muda de lado Olha aí o Rasga Partiu No peito do Raylan E lembrando que o atleta tem 5 segundos Para definir o lance Cobrança agora para o River Pegou Kleber Defende Salva a pátria do Recanto Na cobrança do Bracatinga Goleirão do Recanto Caxias Fazendo a diferença mais uma vez Chamou a responsabilidade Mesmo invertida pelo seu batedor Foi lá e fez a diferença mais uma vez A caixinha dos milagres Abertas para o goleiro do Recanto Caxias Vai alvorada agora Partiu para a bola Adiantou Pegou de novo Raylan Está salvando a pátria Da equipe do River O goleiro Tem mais uma chance O River agora Para ganhar o pontinho extra Quem vai para a cobrança Alvorada deu mole ali No rebote ali Dava para ele ter ido na mola Pois é Tinha tempo Tinha tempo Cobraram dele Mas faltou prepara físico Partiu esquerda Gol Do River Colombo Esquerda Ontem Fazer continha ali Começar a fazer continha Começar a fazer as contas Vai lá Diego Estamos aqui com o batedor O esquerdinha Que bateu Por baixo do goleiro E a equipe do River Leva mais um ponto extra Qual a sensação ali agora Cara A sensação é que a gente precisava da vitória Dentro do jogo Mas aconteceu alguns erros Os erros durante o jogo Eles empataram E o ponto extra Vai ser de bom proveito Para nós agora Depois de fazer uma viagem Cansadíssima Um jogo pesadíssimo Uma lua Que só por Deus Conseguir esse ponto agora Foi uma satisfação Um sacrifício para você Com certeza Foi um sacrifício E agora Descansar Porque amanhã tem mais uma batalha E se Deus quiser A gente vai sair com a vitória Amanhã Grande abraço Vai descansar Porque agora Colocar as perninhas para cima Com você meu amigo Cláudio Júlio Transfira no seu colinho A bola Que barbaridade Nós voltamos daqui a pouquinho Gente Vamos ficando por aqui Nesse jogo Já já A segunda partida De hoje Né Desta noite Teremos aqui na quadra 1 R10 Farmácia e Real Paranaguá Daqui a pouquinho Para a galera Acompanhar aqui O Campeonato Paranaense Em nome de Companhia Artística Comunicação Visual Oceânica Esportes Weir Ponto cor Colorindo sua Imaginação E conceito Esportes Uniformes Esportivos